Eu vou te ensinar inglês Fala Fala Good morning Fala Good morning Fala Good morning Estou ensinando inglês não chinês Fala How are you How are you Oi É difícil Mas é difícil falar esse troço aí Fala Have a nice day Have a nice day Have a nice Have Fala Have a nice day Fala My name is Fala My name is Fala My name is Fala My name is Fala Com vergonha Você é vergonhosa Fala I'm a naughty girl I'm a naughty girl Fala 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 See you later Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Yeah I'm I'm